Mohamed Salah, porque foi logo ele que apareceu lá. Procura a velocidade e a profundidade de Salah. Chega primeiro o guarda-redes Beto. Assam, Coca. Salah. O juntário de cerveza. Uma grande defesa, é preciso elogiar, a defesa de Beto. Salah. Marcado por Bruno Alves. Ainda Salah. Outro bom cruzamento de corte da Rolando nas alturas. Para Ahmed, Tarek Ahmed. Na frente para Salah. Não se lhe pode dar muito espaço. Daí pela frente Bruno Alves. Aí vai Salah, o remate. Em jeito. Mas sem direção. Foi uma boa resposta do Egito àquele início mais. Quero libertar quase sempre os seus laterais. Para criar soluções de cruzamento. O melhor cá, depois como dirigente do Zamalek. Ele que esteve envolvidíssimo na transferência de Amorico para o Sport. Depois do Zamalek aparecer na posição 10. Não tem acontecido tantas vezes assim. E foi Salah quem foi lá. E vai Fátio. Dá para Salah. Da Inglaterra. Este é do Liverpool. Salah. E aqui o Bruno Alves deu espaço. Eu não podia ter dado. Falta tempo de trabalho esta equipa. Portugal. Aqui os três jogadores necessariamente a concretizar. Mas à partida parece-me que é quem está mais bem. Salah. Corta a defesa portuguesa com Ruba Neves. Em falta, diz o árbitro da partida. Vai Cristiano. Tira. Contra a barreira. Claro. Salah. Pode sair agora com perigo. Depois o passo é... Salah. Vai viajar a bola para a área portuguesa. Corta, rolante. Salah. Chega a Bruno Alves. Assam. Salah. Dois graus centígrados. Nesta altura em Zurique. Ouvem-se agora também os adeptos africanos. El Neni. A levantar. Uma alteração. Falem. Salah. Atenção. Salah. À esquerda. Cruzamento. Rasteiro. Salah. E o golo. Golo do Egito. Deram espaço a Mohamed Salah. O passo é bom de Saeed. E Salah meteu a bola lá dentro. O Egito adianta-se do marcador. Festa africana nas bancadas. Perfeição de Saeed no passo para Salah fazer parecer fácil isto. Não é fácil. A finalização é muito boa. E a combinação também. Agora Cédric tenha saído ali a peito de luz. Marca na única oportunidade que tem. Sim, mas soube aproveitar bem ali as exigências. Lá vai Salah. Passo de Salah. As opções de Fernando Santos estão ali. Mais uma jogada de perigo. O mérito de ser artista neste espetáculo. E o dia afeita para a manhã. O Senhor está opções de perigo.